Vamos agora falar com o repórter João Vitor Emanuel, ele está no Corpo de Bombeiros aqui de Piuí e vai trazer mais informações sobre o incêndio que atingiu a região dos Quênios no município de Capitólio. Olá João Vitor, bom dia! Bom dia Edgar, bom dia Paulo, muito bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, neste final de semana fomos notificados com esse terrível acontecimento que foi esse incêndio horroroso que aconteceu ali na MG 050 na região do Mirante dos Quênios. Eu estou aqui com o Cabo Clisma, do Corpo de Bombeiros Militários de Piuí que vai nos dar mais detalhes sobre esse incêndio que aconteceu lá. Cabo Clisma, bom dia, obrigado por falar com a gente. Quais são as notícias que o senhor tem para nos passar, para passar para os nossos ouvintes sobre esse incêndio que aconteceu lá no Mirante dos Quênios? Olá, muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes. O que acontece? Na noite de sábado, por volta das 20, 21 horas, entrou uma ocorrência via Cobom de um incêndio de grandes proporções na mata ali na região dos Quênios, no Mirante dos Quênios. Rapidamente a equipe se montou e se deslocou até o local. Chegando lá, o incêndio já tinha tomado rumos ignorados devido à posição do vento também, vento muito forte, já estava um incêndio meio que sem controle e por algum período, algum tempo, a via inclusive teve que ser interditada para evitar riscos para os condutores que transitavam pela mesma. De início, tivemos apoio da equipe de bombeiros de passos, tivemos apoio também de colaboradores lá do Mirante dos Quênios, com caminhão-pipa, tivemos brigadistas do CNBio e alguns populares também que são residentes ali na região. Foi usado 20 mil litros de água, onde era possível ser aplicado a água. Os bombeiros também em guarnição adentraram a mata para eliminar os focos maiores, usando abafadores, bombas costais e sopradores e conseguiu extinguir a maioria das chamas. Muita coisa, né, Cabo Cliso? Os 20 mil litros de água, teve alguma vítima? Não, nesse incêndio não tivemos vítimas, só mesmo as perdas de fauna, flora e alguns animais que são ali nativos, animais silvestres, infelizmente as perdas foram essas. Certo. E agora, Cabo Cliso, como está o local? Há chance de novo incêndio, ter feito o rescaldo lá? Como que está agora para quem transita no local? No momento, está tranquilo, né? Ontem também teve um retorno da guarnição para avaliar possíveis novos focos, né? Havia alguns focos lá e eles foram extintos, né? Alguns troncos de árvores e alguns materiais que ainda estavam incendiando, eles foram retirados, arrastados, né? E levados para uma área sem risco, né? Uma área já queimada. Então, hoje, também retornará lá o local com a guarnição e estará fazendo uma nova avaliação para ver se surgiu novos pontos, né? De incêndio e se possível fazer um novo rescaldo também. Certo, perfeitamente. Para a gente encerrar, a suspeita é que tenha sido incêndio criminoso? Então, isso é muito difícil da gente mensurar, né? Tendo em vista que o incêndio se iniciou à noite, né? E nós já fomos acionados via Cobom. Então, não teve testemunha, não teve nada. Foram trazer outros que estavam passando no local, avistaram as primeiras chamas e já ligaram para o 193, né? Então, é muito difícil a gente falar se foi criminoso ou não. Porém, 90% aproximadamente dos incêndios, né? São causados por ação humana. Então, a gente tem que muito se atentar a isso. Tá certo, Cabo Clisma. Muito obrigado. Agradeço o senhor e obrigado pelas informações. Edgar, Paulo, mais alguma pergunta? Ô, João, é isso mesmo. Muito obrigado. Agradeço aí ao Cabo Clisma pela gentileza de sempre em atender o Jornal da Onda. Muito obrigado.